Pessoal vamos lá, vamos aprender um pouquinho a usar com esse simulador Eu já falei durante algumas aulas que ele é um simulador bem simples, bem didático Pessoal para quem está começando nessa parte de eletricidade, bem fácil de usar Ele tem, na hora que você abre ele, ele tem vários exemplos de circuitos, exemplos prontos Onde você pode interagir, ele vai dando uma explicada, obviamente em inglês, né? Ele vai dando uma explicada o que está acontecendo Então é, acho que assim pra quem está começando, né? Aquele que está no mundo da eletricidade é um excelente programa, né? Para você estar usando como uma ferramenta de apoio, né? Ok, tem os exemplos prontos Acho que, ó, aprender bastante com esses exemplos prontos primeiro, né? Mas depois você pode estar simulando ele, né? Criando os circuitos que você quiser, né? Portanto, você vem aqui para criar, né? Vamos supor que você já viu todos aí Controle com relé, né? Um negócio bem interessante, né? E bem didático Acho que é bem feito esse passagem Mas assim, o simulador é simples, né? Eu queria achar que dá pra projetar grandes circuitos, né? Acho que é o primeiro simulador, né? Pra gente poder estar usando aí E conhecendo esse campo da informática Da eletricidade, que é um meio de... É... da ferramenta de informática Mas você pode criar os seus prontos circuitos, né? Você também auxilia na parte do exercício, né? Às vezes o professor passa no exercício, esse circuito Você resolve, não sabe se ele está pronto ou não Se está ok, se está correto Então, você pode montar no circuito E depois ver se está batendo com as respostas, né? Que você achou no papel, ok? Então, tanto seria aqui, ó Em novo A tela preta, né? Tem um padrão aí Lógico que pode... Eu não vou explicar todos os itens desse programa Acho que é apenas o introdutório Aí depois que você pegou o jeitão nele Aí cada um explora aquilo que achar que é necessário Ok? Apertando no botão Gallery Você tem a galeria, né? Os componentes Que você pode estar usando aqui na sua área de trabalho Né? Então, existe componentes básicos Componentes avançados Componentes de entrada Entrada e saída E os equipamentos de medida Né? Então, clicando nele aqui, ó Você tem, né? Acesso aos componentes básicos Esses são os componentes básicos Aqui os avançados Aqui são os dispositivos de entrada Os dispositivos de saída E os equipamentos de medida Ok? Então, vamos pegar, né? Eu vou pegar em um... O que eu tenho aqui, ó Clico e arrasto Então é bem simples, né? E bem intuitivo Jogar o dez para cá Aqui você tem fusível, alimentação alternada, alimentação contínua, tem um resto, né? Então vamos botar uma lâmpada, né? Só pra ficar legal, né? Vamos lá, pegar uma lâmpada. Clicando duas vezes em cima dele, você vem com uma janelinha pra você alterar algumas características dele, né? Ele tá pra 10 volts, mas você pode colocar outros valores também. Mesma coisa, alguns componentes ele não tem, né, características, tá aqui ó, eu sou uma lâmpada, né? Clicando nele não tem como alterar nada. Aí eu tenho que ligar eles, né? Então eu venho aqui, ó, na hora que eu chegue aqui, ó, clico nele, arrasto, e vou, às vezes é, vai ficar um pouquinho torto aí, aí você vai pegando o jeitão, tá desenhando também de uma maneira bem, bem legal, bem facinho, né? Um circuito básico aí, né? Acabei de montar, aqui acerta pra gente simular, né? Clicando nele, ele vai simular o circuito, olha lá, a lâmpada descendeu, tá mostrando filtros de corrente, né? Sempre saindo do mais, chegando ao menos, no sentido convencional, como a gente falou, né? Passando o mouse em cima dele aqui, ó, virar a setinha, ele me dá informação da tensão naquele ponto, e que corrente que tá circulando naquele ponto. Em cima da lâmpada, né, ele me deu a corrente e me deu a potência, tá? Essa lâmpada é de 1W, né? Em cima da bateria, ele também me deu a tensão da bateria, a corrente e a potência, ok? Dando stop aqui, você pode vir os equipamentos de medida, né, que existe, tem voltímetro, né, tem voltímetro digital, quando você vem aqui, ó, eu vou medir a tensão em cima da... Tá bom, tá dando? Aí vem esse mundo, aí ele escreve lá, quantos muitos estão dando, ok? Esse é um equipamento, equipamento não é muito assim, esse equipamento não chega muito parecido com o real, né, mas ele não deixa de ser um equipamento digital, ok? Não quer mais ele, clica nele, aperta a tecla delete, você apaga, né? Você pode usar o voltímetro, sozinho, né? Porque lá dá um voltímetro que media a tensão, corrente, resistência. Agora isso aqui a gente só mede tensão, né? Então eu tô ligando a lâmpada, eu tô ligando um minutinho em paralelo com a lâmpada, ele vai dar a tensão que você tá em cima da lâmpada, ok? Dê o valor direto de 10 volts, ok? Então tá aí, um circuitinho bem simples, é clicar e arrastar, fazer as ligações dos fios, colocar os valores e mandar simular, ok? Feito isso, se quiser salvar, vai em file, save, ok? Pode imprimir também, então assim, acho que é um simulador bem prático, né? Como eu falei também, aqueles exemplos pontos dele, dá pra gente aprender bastante, né? Então acho que é válido pra quem tá começando nessa parte de conceitos elétricos, né? Então espero que você utilize esse simulador, tá? Procurando na internet, você vê o fabricante, tem que tá em contato, chama a versão demo ou alguma coisa assim, tá bom? Valeu pessoal, muito obrigado, até a próxima!